Alisson, o comando da saudade Tem pena de mim, não vá, nunca O amor, assim, jamais, enfim, nos faz sofrer Chorar, chamar, hoje, e só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, em pena de mim, não vá, tu não vá Se você disser adeus, machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração, tirar você de mim E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, em pena de mim, não vá, tu não vá Não vá Alisson, o comando da saudade E só o amor me vai, só o amor me vai Sofrer tanto assim que pena de mim não vai Tu não vai Se você disser adeus Machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração tirar você de mim E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim que pena de mim não vai Tu não vai Tu não vai Tu não vai Tu não vai